E uma linha de crédito com condições especiais está sendo liberada para os caminhoneiros. Vamos ao Rio de Janeiro, Alessandra Lago tem as informações. Bom dia, Alessandra. Olá, Renata, bom dia. É mais uma oportunidade para que os caminhoneiros ponham em dia as contas atrasadas com a Caixa ou contratem novos empréstimos. As taxas de juros para crédito especial variam entre 3,29% e 3,99% ao mês. Para quem tem conta salário na Caixa, a taxa pode ser ainda menor, de 2,29%, com prazo de até 62 meses para pagar e carência de 90 dias. No caso de dívidas em atraso, os descontos podem chegar a 90%, além de outras vantagens para a renegociação de contratos comerciais e habitacionais. Para atender os caminhoneiros, a Caixa montou postos em 10 pontos, são postos de combustíveis em todo o país. O atendimento será feito nos dias 17 e 18 deste mês. A relação dos locais, Renata, pode ser consultada no site da Caixa ou pelo telefone 0800-726-8068, opção 8. Voltamos contigo. Obrigada, Alessandra. Obrigada.